Esse é o Top 10. Observe, 10 modelos de short jeans luxo que você vai adquirir a partir de 10 peças. São 10 peças o seu pedido que eu te envio para qualquer cidade do país pela Latam Cargo ou Golog ou pelos Correios. Tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio adquirindo confecção de qualidade direto no centro de Fortaleza para a sua casa. Tchau.